Pessoal, agora a gente está saindo aqui do estacionamento O Luiz está ajudando ali atrás, na rua Bem apertadinho aqui a saída Pode ir até pegar aqui 100% Saímos E agora temos que ir devagarinho Porque o Luiz está vindo aí Acho que aqui tinha outra garagem Não, isso aí é órgão público Pessoal, a gente está se afastando da praça principal Do trânsito daquele jeito Muito grande, muito grande o centro histórico aqui Dá para rodar aí Um dia caminhando eu não conheço tudo Aqui, são ruas laterais Que levam para várias partes históricas da cidade E aí na frente outra igreja Eu acredito que agora a gente já vai deixar A parte histórica aqui Quem tem mais força ganha Bem bonito aqui também Eu achei bem limpo aqui o centro Isso é uma coisa que eu reparo muito Não, o problema do Peru É a chegada na periferia E vamos aí Circulando agora pelo centro E olha que legal Os táxis Eles têm uma faixa exclusiva para eles E tem até um Como é que eu não digo isso? Meio fio Só que lá na frente tem um desavisado Que nem o Salles O terceiro aqui agora Não, é porque se a pessoa tiver de entrar Numa lateral aí Eu acho que ele tem que entrar aqui Porque ele sabe o próximo caminho dele Ele vai conseguir se ele estiver aqui Pessoal, a gente continua seguindo aqui pela Essa rodovia principal aqui Que é a Graciliana La Vega E estamos passando em frente de uma praça O pessoal não deixa a gente entrar não Eu preciso atravessar para o outro lado E como é que tem gente, olha E o Museu de Arte também Aqui de Lima é Do outro lado da praça aqui Lá do outro lado Ai, ó E quem quiser conhecer Lima Com ônibus de turismo Tem essa opção aqui também Vamos seguir ele, Bianca? Não Vamos fazer que nem a gente fez em Córdoba? Então outra vez não deu em nada Melhor a gente seguir o nosso roteiro Aqui o sinal O policial mandou ele parar em cima da linha Aqui o trânsito não obedece o sinal O policial Mandou parar, eu parei E ali na frente É o Museu de Arte, que nem eu falei Show, né? Muita gente na rua E aí vocês vão ver Que o trânsito já abriu para mim E quem manda é o policial Ó, o guarda Fechou umas duas vezes o sinal Abriu Olha que bonita essa rua Tem vários prédios antigos Depois eu vou pesquisar Mas será que Brasília é a capital mais nova da América do Sul? Pode ser Porque Brasília não tem prédio antigo, né? Brasília não Não, não Brasília foi completamente construída do Cerrado E agora a gente vai dar um mergulho E vamos entrar para... Para o outro lado aqui, ó Adeu, Luiz, hein? Eu não sei Eu nunca tinha feito um trevo dentro de um túnel Não fizemos tão rápido Que até o GPS ficou doidão Agora ele já voltou ao normal Chegamos O Luiz vai fazer uma revisão na... Na moto E... Chegamos, ó E saca um pouco aqui E não espera nem a gente... Respirar Respirar que já estão pedindo para parar Para passar, né? Vamos parar aqui e ver o que vai fazer A gente está deixando aqui a concessionária Não conseguiu resolver O rapaz pediu ao Luiz dois dias para fazer a... A manutenção que ele está precisando Precisando fazer limpeza de pico E... Fazer algumas regulagens, né? Que já rodou bastante Só que... Muito tempo, né? Então ele vai seguir a moto andando E vamos... Em direção agora ao litoral O Luiz está na nossa frente aí A gente está passando do lado de uma praça O nome da praça é Washington Olha que obra bonita ali do lado rosa, olha Que coisa maravilhosa Ficou bonita a cor Bem pintada Do lado de cá, grafite Na frente É um centro cultural Parabéns aí ao... Ao pintor Ao artista A corinha que está falando mesmo Nunca tinha vindo essa van, não Feijou boxe, né? Pessoal, continuamos explorando aí Passando pela margem central Aqui alguns prédios bem antigos E aqui uma torre Eles fizeram quase que... Como se fosse uma árvore Tá vendo, Guilherme? Uhum Ficou bem legal Ficou feio, né? Não... Acho que... Deu uma disfarçada, né? E... A gente não conseguiu entrar Com a entrada que a gente tinha que entrar O pessoal não dá chances Eu liguei Eu tava na pista do meio Liguei pra entrar Pra pista lateral Entra Chama na buzina E não libera E não libera E aí eu tô tendo que voltar aqui Alguns quilômetros Pra pegar a avenida Que eu tinha que ter entrado Agora a gente chegou aqui Numa via expressa Já tem uns prédios mais novos A gente tá indo agora Em direção ao bairro de Miraflores Que é um dos bairros mais conhecidos aqui De Lima E eu pesquisei que é o melhor Pra quem vem visitar se hospedar Lá tem uns parques bem bonitos Na beira-mar Tem um shopping bem legal também Que ele fica na beira-mar também E com uma vista bem legal É isso Pessoal E aí essa parte da cidade Tem nada a ver com o que a gente chegou A gente chegou pela Porta dos Fundos E... Do jeito que vocês assistiram aí Vídeos anteriores E aqui tudo organizado Tudo muito bonito Tudo limpo Cada prédio mais bonito que o outro É isso né? Toda cidade grande tem os dois lados Tem as mazelas e tem as belezas E lá na frente ó Tem um prédio que eu acho que ele ainda tá em construção Tem até uma marca de leite ó Leite Glória Que é bem legal ó Eu acho que é do banco Não, antes do banco Mas o que que é essa obra Apagando aí? Olha só Estamos a 10 km aí do nosso destino Daqui a pouco a gente vai ver De volta aí o nosso Oceano Pacífico A gente continua aqui na Via Express É... Eu acredito que aqui tem O... Metrô A gente vê aqui a estação Várias delas E nas duas laterais Todo muro é feito desse mosaico De... Partilha assim É de... De piso Agora que... Terminou Voltando aí Deixa eu ver 750 metros Nós vamos entrar A nossa esquerda E vamos seguir para a praia Pessoal a gente tava na parte alta Agora a gente vai começar a descer em direção a praia E aqui tá rolando Uma gravação, olha só Tá A gente tá ali, tirando foto Tem que ser uma popstar Bem bonita Bem bonita Pujadinha, gente E já vemos o... Pacífico Pacífico Incrível esse local, hein? Bem bonito Tem uma... Uma árvore ali com umas... A gente poderia ir em direção ao norte Mas a gente tá indo na ponta aqui Direção sul Ele tem uma... Um arco Que que tá escrito Nossa razão de ser É la vida Dos nossos semelhantes Bem bonita pra ele E o shopping que eu vi Ele fica tipo esse prédio Que tá aí assim Barranco Só que já na beira mar Ele é um pouco mais pra trás De onde a gente tá indo É isso aí Já estamos na outra avenida Beira mar Não sei o nome dela Pessoal, e outra coisa O Luiz vinha atrás da gente O tempo todo E aí ele sumiu Eu achei que ele tava bem atrás da van Que a gente tava na via express Não tinha nem como mexer pra van Pra um lado e pro outro Pra ver Não tem cama de ré A gente não tem a câmera Não tem retrovisor no meio E aí a gente parou aqui agora Consegui parar e ele não tá Ó gente E não... A internet dele é a nossa Então a gente vai ter que parar E esperar o contato dele Pra saber o que aconteceu E hoje a gente não tá usando o rádio É, e o rádio Tá os dois com a gente aqui Então são coisas que acontecem quando você anda em grupo Aqui tem que arrumar um estacionamento agora Ó Ó tinha estacionamento Mas a gente não entrou Vai pra frente Vai pra frente Ele vai ter outro aqui E olha que prédio bonito E aqui ó A prédio é É meio calmo O pessoal tá fazendo da stand up Eu acho que aqui na frente tem mais estacionamento Vamos ver se tem lá Pessoal aí pegando uma prainha Pessoal aí pegando uma prainha E agora Vamos ver se a gente acha estacionamento Estacionamento A gente entrou no estacionamento aqui que é 50 centavos De... Como é que é o nome daqui? Solis Cada meia hora Aí quando a gente entra A moça dá um papelzinho com horário Que a gente entrou certinho E é isso Vamos tentar contato aqui com o Luiz Pra... A gente seguir o nosso tour Pessoal, o Luiz entrou em contato Falou que tá tudo bem A gente só se perdeu mesmo Só que ele tá A uns 20km da gente pra frente Então... A gente vai sair daqui agora Pra encontrar com ele de novo E ali tá a praia ó Ali tem como eu ir um pouco Aqui ó Tem várias barraquinhas Aqui ó Estacionamento E lá O pessoal toma banho A gente tá aqui em frente ao bairro que se chama Barranco É um bairro famoso também aqui de... De... Lima E é isso tá O sol deu uma sumida agora Cadê ele? Nem sei Mas ele entrou numa nuvem Tá um ventinho bem fresquinho Bem gostoso Mas é isso Vamos seguir nossa viagem Porque o tempo não para né? E a cidade tá toda pra lá ó Pessoal, depois do susto A Bianca já falou com vocês É... O... Luiz... Mandou a localização E a gente tá indo pra encontrar com ele Eu... Depois a gente vai saber o que que aconteceu Que ele se perdeu da gente E a gente tava na Via Expressa Não tinha como parar A hora que a gente parou Esperamos um pouco Ele não apareceu A gente resolveu vir pro local combinado Só que... Não deu certo né? Aí ele foi pro outro lado Ele foi pra Praia Norte E nós estamos aqui na Praia Sul Estamos a 19km Vamos pra lá pra encontrar com ele Olha Olha a hora Dois soles Oi? Dois soles Dois soles Dois soles? Não é cinquenta centavos por hora? Não tem um, né? Ainda tem dois soles A de vocês não falam A de vocês não falam A de vocês não falam Ah, sim Dois soles É maior, filho Mas você diz que eu falo Um momento É o dobro do tempo Graças A gente tá pagando Precisamente, né? Sim Tá pagando tudo mais caro Por causa do carro ser grande Alguma coisa, né? A placa tava ali que era cinquenta centavos A meia hora Mas... Cobrou mais um pouquinho Mas tá bom Agora a gente vai ao final dessa avenida E vamos... Atravessar pro outro lado Atravessar lá pro outro lado É grande, é difícil entrar aqui, ó Esperar a oportunidade Vamos retornar Muito bonito essa... Essa parte aqui agora da... Da praia, da... Da... Do vinho daqui E não vai ser dessa vez que nós vamos no shopping Acho que o shopping é lá Não, não, não É pra trás Não A gente vai passar por aí A gente vai passar por aí A gente vai só pela aula, não vai? E aqui é... Aqui é a praia dos namorados Se não for, nós acabamos de... E o nome da praia é ali, ó Da Líbia É o nome da praia Olha aí, mano Chorinhos Meu Deus E aqui, ó Tem função de entrada pra tudo quanto é lado Tem uma casa muito chique nesse barranco aí Eu acho que eu errei Eu era pra ir por cima, ó Ele vai... Agora vamos ver o que que ele vai fazer com lá Não dá pra fazer tipo uma rotatória, não? Não deu rotatória, não Ficou doidão Acho que a gente vai ter que ir lá em cima Fazer um retorno e voltar aqui nessa pista, ó Aqui que tem entrada O GPS tá muito mole Aí... Já usamos Acho aí de cima mesmo Vamos ter a visão de cima da praia Ali na frente tem outra árvore daquela... Artificial É, sem querer a gente conseguiu uma... Uma visão Espetacular Ali de cima Muito mesmo E a praia aqui é bem calminha Não tem nenhuma onda Parece uma... Bahia, né? É Olha a árvore que eu falei É isso aí, pessoal Olha só aonde a gente veio Falei, senhor Parece que tem tipo forte E o ônibus de Duri não tá aí, ó O que importa Ai, olha aqui A visão De toda a... É pra lá que nós vamos Só que a gente parou bem em frente à... É uma vizinha Não, ele tá querendo cortar pela direita e ainda tá com de nós Ó... 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 Essa... Essa visão daqui E tá tendo uma entrevista aqui, hein? Pessoal, a gente retornou, agora a gente vai descer de novo aqui o barranco E o nome do bairro é esse também, né? Depois a gente vai passar pelo Miraflores E vamos seguir Vamos pegar a Ruta 1N, né? Que é a... Ruta Nacional Olha que bonito esse... Norte Ruta 1 Esse... Nem sei o nome desse... Esse muro Tá... Na época das flores aqui Essa flor vermelha tem na cidade toda Isso aí Eu acredito que nós estávamos ali na Praia da Ferradura? Uma cor Trabalhando Lá Ferradura Não sei se é o nome da praia E óleo fússica Um farolzinho moderno Foi bom que a gente viu de cima Mas a gente iria sair aqui, ó E passar por cima do viaduto Agora não podemos errar mais Agora eu acho que não tem muito erro, né? É só ir reto Não, tem sim Aqui na frente se a gente... Tem várias dessas subidas pra... Pra parte alta da cidade Se a gente não tomar cuidado aqui Você acaba... É... Passando direto Nós paramos aqui nesse estacionamento Vamos seguir Agora a gente vai passando toda a ola Até... Chegar longe do estado São 20km de ola Agora já estamos com 19km Olha só, pessoal Agora a gente não sabe se está no lugar certo ou está no errado Não tem nenhuma placa Se estiver no errado, vamos subir mais uma vez e vamos descer Aqui foi da onde a gente veio, ó Aqui foi da onde a gente veio, ó Daquela pista que está descendo Esperamos estar correto dessa vez, então sim E olha esse barranco como é que está lindo de... De... De flores Esse viaduto é o que vem da parte alta da cidade Fazendo o contrário Do que a gente fez quando a gente foi pra parte sul Da praia E eu acredito que foi aqui que o Luiz errou Ele... Ele pegou o viaduto ao contrário Nós fomos mais um pouquinho pro sul Houve um mal entendido E assim, a praia toda... Incrível aqui, ó E aqui nesse barranco a gente está observando que tem uma rede de proteção Tudo ele... De fora a fora Além do muro aqui embaixo, né? Agora não é muro, agora é uma cerca Mas ali atrás tinha um muro Aí o que que acontece? A trepadeira ela vai subindo pela gra... Pela... Pela tela, olha É, vai ter uma... Uma hora que vai... Tapar tudo, né? É, eu acredito que ela só vai ter naquela altura lá Porque aí não tem mais água Não tem mais sustentação Será? Vamos ver, vai ter que... Olha lá, lá em cima está com flor, ó É verdade Esse barranco, certo que ele é daquela pedrinha Daquela terra E aí... Para proteger eles fizeram isso Pessoal, agora a gente deixou um pouquinho aqui a... 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 A orla A mão de quem sobe aqui, ela é... Não vem 100% Do lado do mar Mas a gente está tendo a oportunidade de ver O local de salto de parapente lá em cima Pelo jeito alguém vai... Vai decolar Não foi dessa vez E aqui... Nesse muro por lá de baixo Deu para ver um pouquinho Parece um resort Alguma coisa Tem... Piscinas É uma pena que não dá para ver O farol lá em cima Deve ser um mirante É um malecón de Vila Miraflores Também famoso Malecón? É E aqui ó... A gente observa... Vários surfistas ali na água Só surfistas mesmo Para estar com aquela roupa de proteção A água gelada do Pacífico Lá em cima deve ser bem bonito Porque... Aqueles impactos que tem... Aqui da praia Tudo lá em cima Mais uma... Bracinha Uma rotatória Parece Bem verdinha E continuamos Os barrancos com... Parece teia de aranha E a praia Em caso de tsunami Esse é o caminho A plaquinha estava ali Se indicando A gente vai subir De novo Passar Na parte de cima aqui da... Da cidade Mas vamos continuar margeando aí Aqui... E aqui... E aqui... E aqui... Parece que é o Miraflores, ó... É o nome do bairro e da praia e deve ser esse, né? Então olha as praias Agora vamos para Santo Isidro Então vambora, né? Agora a gente está de novo aqui Quase no nível do oceano E olha gente, é muito bonito isso, ó Aqui tem... Ladras Tudo quanto de tipo de esporte E essas passarelas, elas... Descem da... Da parte de cima da cidade E vêm para a praia Já estamos na metade Do caminho A gente já voltou... Mais treta Cinco... É... Dez quilômetros Ali não é pra mostrar pra vocês Mas o pessoal de... De paramotor Aqui tem um local de show Olha só Um grande... Palco ali montado Tem um campo de futebol Essa área aqui muito... Bem aproveitada O trânsito está diminuindo Aproveitar e mostrar pra vocês Olha só esse local também Com um local pra... Vários tipos de esporte também Parece que tem um autódromo Bem perto É... Talvez seja de kart Né? É... E a gente vai ver lá na frente Aquela parte... Aquela púpula Parece uma arena Que está chovo E vamos seguindo Aqui a gente poderia subir também Para a cidade Mas vamos... Seguir aí pela praia Ó... Mais uma passarela Vindo de cima da cidade A gente vê várias delas Várias delas E o que a gente disse Da... Parecia uma cúpula Redonda Mas ela é... Tipo de um baú Aqui do nosso lado Olha só Aqui a gente poderia subir de novo Para a cidade O aeroporto Deve de ser aqui perto Que o avião está pegando o voo ali agora E vamos seguir Vamos seguir aí Para a... Parte norte Aqui das praias Olha ali em cima Viva os prédios Muito organizado Essa... Essa parte aqui da... Da cidade né? A... As pistas Tudo com... Com a autopista Faz com que o... Trânsito flua... Rapidamente Pessoal a gente... Andou bastante Estamos agora na... No bairro El Calau Ou El Cajal Aqui na frente As polícia Acho que abordaram um carro ali agora Já liberou E esse bairro é... Um bairro mais... Pobre né? A gente vê pelas construções Estamos a... Três quilômetros do local Onde o Luiz estava nos esperando E se... Mostrar aqui no mapa Não sei se vai dar para vocês verem Que eles vão mostrar A gente vai numa pontinha ó Não sei se vai dar... Vai dar para poder ver E aí depois a gente volta E vai pegar a ruta 1N Em direção aí ao norte do país Aqui olha só Barracos Bem pobre a região O local que poderia ser... Ah quem sabe um dia né? Mais organizado, mais bonito Chegamos... Numa parte... Um pouquinho mais bonitinho aqui do bairro Mais organizado Vamos seguir aí... Vindo em direção... Ao norte Olha só Uma grande avenida vindo no centro Estamos chegando Vamos encontrar de volta aí o Luiz Vamos ver qual é a versão dele E agora estamos passando aqui em frente à área da Marinha Parece que é o quartel né? Casas também A ambulância dos bombeiros O que que tá escrito aqui Cris? Bem-vindos à Lapunda A gente tá vindo naquela pontinha que a gente mostrou no mapa Não sei se deu pra vocês verem E a praça aqui também Com essa... Proteção? Sim E ali Cris? Vamos comer um salgado? Vamos! Aqui já é bonitinho, tá vendo? É turístico Eu acho que aqui é a área militar Ó Tá vendo ali? É... Os canhões, né? É porque... Estratégicamente Gente... Tá na ponta Que você vê do um lado Ou do outro Então... Um lugar legal pra... Ali na frente o Fusca Verde O povo aqui não tem educação Tá vendo que eu tô com a seta ligada Eu tô entrando e ele vai entrando no meio Uma hora eu vou começar a buzinar também, hein? O Luiz falou que tá num posto de gasolina Vamos ver se a gente acha... Esse posto aqui Aqui parece bonito Um local pra... Contemplar Ó, vem uma avenida de lá Fica um... Um policial ali, um militar Com a bandeirinha Pare e siga Só que ele tá com ela na mão, olha Brincando, abanando E ali tá o Luiz, ó Com a cara mais sem vergonha do mundo E aí? Ô Luiz O povo quer... Quer abastecer ou não? Agora não O povo quer uma... Uma explicação Tá todo mundo preocupado O que aconteceu com o Luiz? Vou explicar Será que eu posso parar aqui? Quer seguir? Não, acho que aqui é político Aonde tá a jumentinha? Vai abastecer? Vê se pode parar aí Pessoal, nós não conseguimos estacionar aqui Então vamos... Vamos ver o que que o Luiz vai... Seguir o Luiz, né? Ele agora tá ali na frente Pessoal, às vezes Vocês ficam meio preocupados com as coisas Por que que tá indo tão rápido? Nós estamos no tempo do Luiz Ele tem... Férias Tem que voltar pra trabalhar Pensei que vocês tinham percebido o que que aconteceu O que que aconteceu? A hora que você entrou na via expressa Eu não podia entrar Porque tinha... Não é restrito Não pode entrar moto Aí eu andei um pouco Pensei... Eu vou dar uma de bobo, né? Sou brasileiro E os caras me sinalizando Os motoqueiros Aí eu insisti um pouco Falei, eu vou sair fora E aí o pessoal... Os motoqueiros te sinalizaram? É... Que motoqueiros? O motoqueiro na hora que eu entrei Aí depois que eu tava dentro os carros Aí eu falei, eu vou sair fora Aí fui na lateral, né? Só que tem alguns pontos Que você tem que sair Dar a volta E aí com esse sinal de... 120 segundos Aí... Falei, agora já foi mesmo Deixa Aí fui tranquilo Falei, eu vou fazer a... A costa ali devagarzinho E ver se vem disso Se não veio Eu vou até mais na frente Que aí eu dou localização E eu dou um ponto Só que aqui você viu Que é uma... 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 Uma orla nova Certo Então é destruir tudo Então não tem posto de combustível Não tem nada O primeiro que eu vi achando Foi esse aqui Não é quase morrendo do coração O povo que tá assistindo também Ficamos ao... Não, eu já tinha ligado Eu já tinha ligado Pra polícia Pra hospitais Eu já fui... Não, eu abri a rota Pra ver se tinha algum acidente Pra ver se tava vermelho Não, e outra coisa Quando eu percebi Que você não tava atrás Mas você viu eu saindo, né? Ah, eu sinalizei Não vi? Não, não vi Quando a gente percebeu Você já tinha... Aí eu falei Parece que Luíno tá vindo aí Aí eu... Eu vi que aparelhei assim, né? Na saída e dei sinal, né? Eu não vi Tava lá dormindo, né? Tava... Tava... Tava olhando pra frente Nós ficamos alguns minutos Sem ninguém falar nada Acontece mesmo Tem gente Aí eu... Eu pensava naquilo que você falou Sérgio, eu vou levar num potinho? Eu imaginei Falei Pô, eles sabem que eu vou até onde eles estão Não, aí a gente ficou parado esperando Entrou online Aí a gente entrou em contato Deu tudo certo Eu achei melhor Foi... Adiantar um pouco Pra vocês virem Porque se eu parasse pra ir até onde vocês estavam É... Aí depende muito Às vezes tem que fazer retorno Aí complica tudo Dou de bola E agora partiu norte Bora, né? Vamos... Seguir... Andar mais uns 200 plantos hoje? Oh, acho que dá pra andar Então vamos lá